Acaba de ser registrado na cidade de Lima, capital do Peru. Essas são as informações que nós temos por enquanto. Todas as informações que eu vou passar agora pra você ainda são de caráter iniciais, ok? Caráter inicial. Primeira informação, o acidente teria acontecido durante a decolagem. É um Airbus A320 do modelo novo, modelo Neo. Ainda não se sabe qual rota o avião seguiria de Lima pra qual outra cidade aqui da América Latina. Como é que é? Nós já temos a imagem? Ok. Esse é o primeiro vídeo que nós temos. Ele bateu num caminhão do corpo de bombeiros. Veja só a imagem inédita com o avião da Latam. Não se sabe ainda como aconteceu essa barbaridade, essa imprudência. O avião já estava, portanto, praticamente saindo do solo com uma velocidade muito rápida. Ele colide, então, a asa esquerda, portanto, o motor esquerdo com esse caminhão, que seria do corpo de bombeiros. A explosão, por essa imagem que você está vendo agora, é uma imagem inédita que nós estamos mostrando. Então, há uma informação, infelizmente, de mortos. Uma informação inicial de que esse acidente gravíssimo com o avião da Latam teria deixado mortos. Eu volto a repetir o acidente com o avião da companhia da América Latina, que opera no Brasil, Latam. Aí, um outro ângulo, repare, que nessa gravação, o piloto, após colidir o Airbus A320, esse mesmo modelo que faz a ponte aérea Rio-São Paulo, esse mesmo modelo de avião que faz os voos domésticos da Latam, aqui pelo Brasil, ele, então, o piloto, teve uma perícia muito grande. Quando ele choca a aeronave contra esse carro dos bombeiros, ele aciona o freio do avião. Veja só que a turbina está partida ao meio. E justamente ali, partida ao meio, é o necessário da aeronave para frear completamente o avião. Então, essas são imagens que estão chegando agora, direto de Lima, a Latam, a empresa aérea Latam. Voo LA-2213. Lima a Juliaca, portanto, um voo curto, um voo doméstico no Peru. Sofreu acidente e o que mais? Fala de mortos, já? Ok, essa nota inicial da Latam, até agora, não fala em mortos. Repare o avião, a imagem de agora, a porta dianteira aberta, foi imediatamente o... Como é que chama esse escorregador, né? Um escorregador é uma boia, é um inflável, um escorregador que eles têm de emergência. Um escorregador que eles têm de emergência. Um escorregador que eles têm de emergência. Obrigado.